Vem, madrugada amiga, vem fazer companhia, vem dizer que eu preciso Olha, se foi fude contigo, tu me desse o motivo ao meu modo de agir Te expressei, meu orgulho, em momentos talvez, te abracei e pensei Mas não acreditei, que estava amando As palavras vazias, nasceram do nada, não costumo perder Pois só penso calado, não é de mim, melhor assim Já esquecestes, momentos felizes Um cigarro após ombro, o seu gesto tão louco Deu olhar no meio, as palavras não ditas Sabe você, que eu quero sentir Te cobrir de carinhos, te envolver em meus braços E depois de tudo, eu morrer de prazer E depois de tudo, eu morrer de prazer E depois de tudo, eu morrer de prazer